Vivemos no mundo A miséria, a desigualdade Massacram o povo E os jogam à margem da tal sociedade Que mundo é esse Em que a vida humana perdeu seu valor Crianças nas ruas Se trocam, se vendem Se matam por fome de amor Que mundo é esse Onde tantos pilatos refazem a história E a lei da hipocrisia Governam esse mundo sem direito e sem glória Está nas mãos da juventude Num brado forte e agudo Fazer da desigualdade Um passado segue mudo Com direito à liberdade Deus pensará paz em nós E que nada neste mundo Vá calar a nossa voz A nossa voz Jovem Vê que não está sozinho Jesus Cristo é o caminho Ele vai te guiar Podes crer Basta Vem com os pés no chão E caminhar ao lado do irmão Que contigo irá crescer Irá crescer Está nas mãos da juventude Num brado forte e agudo Fazer da desigualdade Um passado segue Um passado segue mundo Com direito à liberdade Que expressar a paz no chão E que nada neste mundo Vá calar a nossa voz A nossa voz A nossa voz Jovem Vê que não está sozinho Jesus Cristo é o caminho Ele vai te guiar Podes crer Basta Fica aos pés no chão E caminhar ao lado do irmão Que contigo irá crescer Irá crescer Só depende de você Irá crescer E caminhar ao lado do irmão Que contigo irá crescer E caminhar ao lado do irmão Que contigo irá crescer E caminhar ao lado do irmão Legenda Adriana Zanotto